No Congresso, as atenções hoje estão voltadas para a Comissão de Orçamento, que precisa votar o pedido de crédito extra do governo de quase 250 bilhões de reais para pagar despesas obrigatórias. A Selma Dias tem as informações para a gente. Selma, vai ser mais uma corrida contra o tempo? Bom dia para você. Oi Carla, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a previsão é que esse assunto seja tratado em dois momentos lá no Congresso Nacional. Agora de manhã, na Comissão Mista de Orçamento, que vai votar o parecer do relator, o senador Ildo Rocha, sugerindo a liberação desse crédito. E à tarde o assunto vai para uma sessão conjunta de deputados e senadores, uma sessão então do Congresso Nacional. A União está precisando de dinheiro extra, pediu aí 249 bilhões de reais para quitar despesas correntes, como por exemplo com o Bolsa Família e também com as aposentadorias do INSS. E aí como não tem esse dinheiro em caixa, o Congresso precisa autorizar o governo a contrair uma dívida para quitar então essas obrigações. O que está por trás disso é a chamada regra de ouro, que é uma norma constitucional que de certa forma protege as contas públicas contra eventuais endividamentos, por isso só autoriza esse tipo de operação com o aval do Congresso Nacional. Então o governo conta muito com a reforma da Previdência para tentar equilibrar as contas públicas, mas neste momento o que está em jogo mesmo é a liberação desse crédito suplementar.